Olá pessoal, eu vim responder uma dúvida muito comum que é, afinal, vitamina B12 manipulada funciona ou não funciona? Bom, primeiramente vocês precisam entender a diferença de um suplemento ou medicamento manipulado versus um de farmácia, de indústria farmacêutica, tá? Quando a gente compra de indústria farmacêutica os potinhos prontos, até mesmo os importados que muita gente compra B12 da Nalfood, da Solgar, de outras marcas, aquilo lá é um suplemento que vai ficar no mercado à venda por um, dois anos, dependendo da data de validade que o fabricante vai colocar ali. Por este motivo, é um suplemento que tem muito aditivo químico. Então, isso seria, de certa forma, uma desvantagem de você utilizar um produto já industrializado, já pronto, tá? Porque ele precisa colocar mais conservante, anti-umectante, que é para não dar umidade. Ele precisa colocar várias coisinhas ali para que ele tenha uma vida de prateleira maior. Ao mesmo tempo que essas coisinhas químicas que tem nesses comprimidos, esses corantes, esses anti-umectantes, conservantes, ao mesmo tempo que isso é ruim para a nossa saúde, isso mantém a durabilidade do princípio ativo em questão. No exemplo aqui, a vitamina B12. Então, de certa forma, você comprar um industrializado já pronto, você tem maior garantia que você tem toda a quantidade ali que está inscrito realmente no potinho. Porém, a gente tem esse quesito aí da questão dos aditivos químicos que a gente vai estar ingerindo. E uma indústria farmacêutica que faz vários potes e bilhões de potes do suplemento ao mês, ela tem uma padronização muito bem acirradinha, feita por um maquinário enorme que tem uma chance quase nula de erro, tá? Agora, quando a gente fala de um suplemento ou até medicamento manipulado numa farmácia magistral, a gente tem diversos fatores que podem influenciar na qualidade, no resultado daquele suplemento que foi aviado ali. Então, gente, eu vou explicar para vocês alguns desses fatores, mas a primeira coisa que vocês precisam entender não é que a B12 manipulada não vá funcionar, vai depender da qualidade e de qual farmácia você está comprando. Por isso, se o seu profissional indica alguma farmácia que ele tenha confiança, que ele conhece os farmacêuticos de lá, que ele sabe os processos, de repente que ele já até visitou o local de aviação desses suplementos lá na farmácia e tem certeza que ali é uma farmácia de qualidade, de confiança, é importante que você escute o profissional que está te indicando, tá? Vamos lá. Quando você vai fazer um suplemento numa farmácia magistral, vários fatores podem influenciar a qualidade desse suplemento. Primeiro, qual tipo de matéria-prima essa farmácia está comprando? A gente tem indústrias farmacêuticas maiores que vendem a matéria-prima, no nosso exemplo, a vitamina B12 e a farmácia magistral menor compra essa matéria-prima em larga escala e vai fazendo vários comprimidinhos conforme nós, nutricionistas, vamos solicitando na dosagem que a gente vai solicitando. Então, é preciso que a farmácia magistral que vai fazer seu comprimido compre uma matéria-prima de qualidade. Então, esse é o primeiro interveniente aí que pode estar causando o famoso B12 manipulada não funciona. Às vezes, você está indo a uma farmácia que tem uma matéria-prima de má qualidade. Segundo problema, o armazenamento dessa matéria-prima. Então, tem que haver controle de temperatura, de umidade, tudo isso a farmácia tem que fazer. Então, se a farmácia não tem um bom controle desse armazenamento da matéria-prima, a gente pode ter ali uma perda do princípio ativo. Além do fato dessa farmácia ter que ter controle do armazenamento, você também tem que ter na sua casa. Então, às vezes, está um verãozão do caramba e a pessoa pede suplemento manipulado para seis meses. As farmácias que eu indico não fazem para mais de três, porque isso não é recomendado. Às vezes, está muito quente e você vai ficar lá abrindo e fechando, abrindo e fechando o mesmo pote, trocentas vezes. Entenda, é um suplemento que não tem antimectante, não tem conservante. Então, se você ficar abrindo e fechando o mesmo pote por dois, três, seis meses, obviamente que vai ter umidade ali e que você vai perder princípio ativo. Então, quando é manipulado, eu oriento meus pacientes a fazer no máximo para dois meses e depois, quando estiver acabando, manda fazer de novo. Então, a farmácia tem que cuidar do armazenamento e você também. Então, não adianta nada. A farmácia tem todo um controle e você ficar lá, pedir para meio ano e ficar manipulando aquilo a todo momento. Se é um industrializado, cheio de antimectante, de conservante, você pode abrir e fechar 300 vezes o pote porque a química vai segurar a onda. Mas, eu não sou muito a favor de química. Eu prefiro a coisa o mais natural possível. Então, se a gente manipular numa farmácia que vá ter esse controle de qualidade e que você na sua casa também vai fazer para no máximo dois meses. Gente, quando está até muito calor, eu oriento o paciente de repente até guardar na geladeira, dependendo do que a gente manipulou ali. Ter o cuidado de não botar a mão molhada dentro do potinho, né? E abrir o potinho já fecha de imediato. Não deixa o potinho aberto, entrando umidade, vento ali, luz. Que tudo isso pode estar oxidando um suplemento que não tem seus conservantes químicos ali. E outro fator também é a data de validade. Que a farmácia tem que observar e você também. Então, a farmácia sempre coloca lá, válido até. E às vezes o paciente esquece de tomar, deixa guardado lá e vai tomar já vencido. Então, esse seria um outro fator aí que poderia estar levando a tal famosa aí que muitos falam B12 manipulada não funciona. O armazenamento da farmácia, o controle de qualidade de ambos. E outra, o processo de fabricação. Então, o processo de fabricação de um suplemento manipulado numa farmácia magistral, ele é totalmente artesanal. Ele não é industrial, igual numa indústria farmacêutica grande. Então, é todo um processo muito pequenininho, bem artesanal mesmo. Então, é preciso que a farmácia seja de confiança. Que você tenha garantia ali que ela vai estar aviando aquilo, fazendo esse processo com todo o controle de qualidade. Então, gente, não quer dizer que B12 manipulada não funcione. Quer dizer que, infelizmente, tem muitas farmácias que não tem um bom controle de qualidade. Não tem um processo de fabricação adequado. Não compram matéria-prima de qualidade. E não cuidam da relação temperatura, umidade, lá no seu local de fabricação. E, muitas das vezes, o paciente também não entende que, por ser um suplemento mais natural, ele precisa ter cuidados que, com um suplemento industrializado, cheio de conservante químico, ele não vai precisar ter. Então, B12 manipulada pode funcionar, sim, desde que seja uma farmácia de confiança. Uma farmácia que tenha todo o controle de qualidade possível, que vai ser que o seu profissional conhece e está indicando para você. Eu, particularmente, prefiro manipular porque a gente pode escolher as dosagens. E eu já falei aqui em todos os vídeos na minha série Simplificando a Vitamina B12, como a dosagem é altamente individualizada. Eu tenho pacientes que respondem com 3 microgramas, que com 3 microgramas a B12 dá 800. A pessoa usa 3 microgramas por 6 meses. A gente vai repetir o exame 800, a pessoa é vegana. Mas eu tenho pacientes que chegam a precisar de 5 mil. Então, dosagem individualizada. Quando a gente faz manipulado, a gente pode escolher essa dosagem. E também a via, que pode ser sublingual, pode ser oral. Então, é bem importante que seja uma farmácia de confiança, que você faça no máximo para 2 meses. Abriu, já fecha o potinho imediatamente. Não deixe ele aberto ali pegando umidade. Não colocar a mão molhada no potinho. Então, isso é muito importante para que você tenha certeza que você vai ter o princípio ativo ali até o final de desvaziar aquele potinho. Então, B12 manipulada funciona assim, desde que haja um controle de qualidade da farmácia. Seja tudo muito bem feito e que você também tenha os cuidados necessários.